O clima aqui do baile agora é Modela, Modela, Modela Hoje é tudo no nome dela Ela desce, ela sobe e quica, ela quica, ela sobe e desce É no baile do Modela, onde tudo acontece Ela desce, ela sobe e quica, ela quica, ela sobe e desce Vai aquece, se o BL manda tu desce Vai aquece, olha pro DJ e agradece Vai, aquece, se o BL mandar tu desce Vai, aquece, olha pro DJ e agradece Bagulho doido Bagulho doido O clima aqui do baile agora é Mandela, Mandela, Mandela Hoje é tudo no nome dela Ela desce, ela sobe, kika, ela kika, ela sobe e desce É no baile do Mandela, onde tudo acontece Ela desce, ela sobe, kika, ela kika, ela sobe e desce É no baile do Mandela, onde tudo acontece, ela desce, ela sobe e quica, ela quica, ela sobe e desce É no baile do Mandela, onde tudo acontece, vai e aquece Se o BL mandar tu desce, vai e aquece Olha pro DJ e agradece, vai e aquece Se o BL mandar tu desce, vai e aquece Olha pro DJ e agradece